Alô Brasil, forte abraço, estou aqui no centro de treinamento do Náutico com o técnico Marcelo Martellotti. Professor, como administrar esse atual momento da equipe, momento conturbado, com manifestação dos jogadores, ameaça de greve, salário atrasado. Já não bastar essa situação ruim dentro de campo, ainda tem que administrar esses problemas fora de campo, né professor? É, na verdade a gente tem tido, tem tentado ter o máximo de tranquilidade para administrar essa situação, porque muito dessa situação não diz respeito à parte técnica, à parte da comissão técnica. São situações que a diretoria está tentando resolver, os jogadores estão reivindicando e é importante que a gente chegue a uma solução para que a parte técnica realmente seja colocada mais em prática, a gente possa treinar e trabalhar tranquilo, né, e tenha a cabeça mais tranquila para se voltar para esse jogo que é um jogo muito importante. Agora, Marcelo, pela frente Vasco da Gama, Corinthians para encerrar a temporada, você já foi jogador, de repente isso tem um aspecto positivo, né, de proximidade com os atletas do seu grupo, mas como deixar o lado do jogador de lado, pô, agora eu sou técnico, agora eu tenho que impor, tem a questão da hierarquia para não deixar também virar bagunça? Não, não vai virar bagunça em nenhum momento, a gente, é lógico que tem tido dificuldades nos jogos e tal, mas nos treinamentos o time tem que se dedicar, ao máximo, a gente tem feito boas sessões de trabalho e isso, inclusive, é o que mantém a nossa esperança de conseguir bons resultados ainda nessas duas últimas rodadas. A gente tem trabalhado, tem sentido o empenho dos jogadores, então o que a gente percebe é que vai ser assim até o último dia de treinamento, a gente só aguarda que a competição acabe, faltam duas rodadas para que a gente possa começar a preparar uma nova temporada. O que falta aí, está muito distante essa negociação para a sua renovação, para tocar o trabalho em 2014 aí, com a cabeça tranquila, já focada aí numa renovação, que deve sair muitos jogadores, né Marcelo? É, na verdade, o que dificulta ainda essa situação é o clube passar por uma eleição, por um processo eleitoral, com cinco chapas, cinco candidatos, então cada um tem a sua preferência, tem o seu planejamento para essa próxima temporada, então a gente precisa aguardar até o dia 15 de dezembro, que é a data dessa eleição, para que a gente tenha uma posição do clube, né? E a partir daí a gente possa pensar numa possibilidade de permanecer para o próximo ano. Tá aí, esse foi Marcelo Martellotti, técnico do Náutico aqui de Recife, Alexandre Gimenez, para o Esporte Interativo.